Fala, galera! Beleza? Veja mais um vídeo do canal da Splay E galera, eu já tô aqui de novo pra um vídeo de SG, porque eu tô ligado que vocês gostam muito, galera Então, eu gravei um desafio, né? Mas ainda tô editando, não deu pra postar Que eu gravei com o celular do Luizito Aí, mano, não deu certo, então... É... Vamos começar aqui o vídeo, vamos pra uma partidinha E galera, antes da gente ir, eu quero falar uma coisa, beleza? Eu vou mandar um... Quero mandar um salve aí, um alô aí pro... Pro Kaique e pro João Gabriel, né? Que eles pediram Então, beleza, vamos lá pra partida aí, deixar a enrolação Like, usando a inscrição Galera, vai começar aqui, 3, 2, 1 Sai correndo, meu irmão, tamo aqui nesse mapão Vamos pegar aquela espadinha, que é muito bom Pegar aqui as coisinhas, a comidinha, que é... Essência real Essência real E vamos logo aqui, é... Ah, tá do povo, vamos fugir Vixe Bora Não, não Chega, deve chegar, não É, galera, vamos fugir pra... Na estrada Vou navegando na estrada, meu irmão Meu irmão Meu, 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 meu Eu vou aqui nessa estrada Hada, Hada e Arada Oh, Guê Entro na minha construção Chegou Desse jeito, desse jeitinho, desse jeitão Fico no shift pra ver se tem alguém pra matar de primeira logo com o Nenco, hein? Sei lá quem é Mas eu sei de uma coisa Eu sou forte, experiente Abre a coisa Ah, nada a ver E aí, galera Não achamos nenhum baú ainda Nenhum baú Olha, tem uma escadinha bem linda, galera Deve ter um baúzinho Vamos ver aqui, ó Olha a experiência na subida de escada Um cara bem ali, galera Ah, tá lá no cinto Bugadão pra caramba Não, velho Tem duas pessoas na casa Vai rolar treta, galera Vamos pra treta Vamos pra treta Meu Deus É muita gente, mano Não dá, não Vou esperar o povo se morrer Vou se matar e depois eu vou lá Vou pra treta O que tá rolando, mano Tem uma coisa que tá rolando lá É treta, meu irmão Ah, mano Ah, sim Ufa, pensei que não podia cortar a árvore É muita gente Meu Deus Vou fugir, vou fugir Ai, corre, galera Vamos correr, vamos correr Corre, galera A gente não pode morrer A gente não pode morrer com dois minutos de vídeo Porque isso que é Palhaçada, né, mano Morrer com Dois minutos de vídeo É palhaçada mesmo O cara tem que ser palhaço Baú, baú Não vai agora, não Vou despistar o cara aqui, né Eu sei que o bicho não desiste Desiste com o cara chato Desistiu Bicho ruim Desiste cedo Tô brincando Mano, se ele vier aqui e me encontrar de novo Eu tô ferrado Só isso, sabe Vou pegar logo esse bala aqui Opa, calcinha Calça, né Importante peitoral Eu tenho peitoral de malha, né O interessante é que malha é melhor que couro e... Touro Eita, doido O cara queria meter fogo em mim, ó Bicho, aí Quer meter fogo Galera, vamos preparar logo, né Porque o povo não tá armado, galera O povo tá muito armado Tem que ver como tão armado Esses... Caras armados Deixa eu vir aqui Pra ver se tem alguém Ai, meu Deus do céu Mega Que bola, galera Nossa, mano Não cavaram, não Opa Um bom lugar pra se esconder Shift Não Diz que tinha vindo alguém Por isso que eu disse um bom lugar pra se esconder Vem, vem 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 Eu acho que esse aqui vai ficar na... Deadmatch Vai, vai Vai Vai, muito Vai ficar o caramba Ei, mano Vai fugir agora, né Quer fugir? Quer? Tá querendo, tá querendo, tá querendo Ah, tá querendo subir Pensa que eu não tenho habilidade também, né Ai, que merda, mano Por que que eu vou dizer isso? Só porque eu não tenho Isso, venha, venha Vamos ver quem bate primeiro, vamos Tentou bater, não conseguiu Porque só eu que dou um kill Eu faço double kill Dou double kill Dou 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 kill Aqui é o Deathmatch Mais bugadão do YouTube Ai, meu Deus do céu Que que é isso, meu irmão? Morre, morre, morre Morre, morre Vem cá Porque eu vou te matar, meu irmão Saca só Que essa parada é muito louca E eu te pego e te mato Matamos, galera Vamos pegar o peitoral Porque esse cara é muito zoeiro Peguei o peitoral E vamos ver se o cara tinha capacete Tinha um capacete de malha Agora vamos descer Mas do jeito, o parkureiro Tipo, assim, meu irmão Na vida inteira Olha o parkour aqui Opa Fica no shift Shift que é bom Tem que recuperar a vida, galera Se não Velho Aí a gente se ferra, né Comer aqui essa comidinha Bora, mano Recuperar a vida Opa Olha, galera Tá tão bugado Que eu tô vendo um baú ali Ó, ó E longe também Eita Alguém foi esse mosto Ó, ó Tá recuperando minha vida Eu vou recuperar minha vida já já Beleza Galera, tá quase acabando aqui de recuperar, né Falta pouco Falta paca Vim aqui Eita Olha aqui, galera Como é que Tá ligado, né, galera Como é que anda Andando do modo rápido E Parkoureiro Ninja Todas as coisas boas Olha, ó Aí desce aqui, ó Aí fica no shift Pra pegar aquele cara ali Ei, mano Se aquele cara tiver mais equipado que eu, velho Igual um monte de gente Não dá pra me saber Eita Ah O bicho tá ruim Ai, meu Deus Levei um dano daqueles Vai morrer agora Vai morrer agora Aê Garoto Morreu Beleza Vamos Vamos fazer alguma coisa Que a gente tá desprotegido aqui Desprotegido É Chegamos aqui Ficar no shift Ver aqui se tem alguma coisa Pra mim Tem nada não Então É isso Vamos vir por aqui Por aqui Ah 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 Che doido Casa feita de argila Esse é o meu estilo Tá ligado no meu estilo Eita, pega A gente já sai no meio, é Aquele cara deve tá forte Tá Tá forte Vem 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 cá Vem cá Pensando o que Bugadão Bugadão, velho Vem cá bugadão Vem cá bugadão Isso Morra bugadão Morra Ah, mano Vou ter que pegar ele no netmate Não Que negócio pegar no netmate Vai, galera Vai A gente precisa ganhar as partidas Galera Vai, bora Eita, doido Eu preciso focar o cara com machado de diamante O cara com machado de diamante Matar os dois Matar os dois O cara de machado de diamante Mata Mata o cara Mata aquele cara lá com machado de diamante Seus burros Cadê o bolo que eu ia pegar Eu teria que pegar o bolo Vamos ficar aqui rodando o bicho Cê é louco, mano Sai aqui, viu, tu Seu machadinho Ruim Seu cara do machado ruim Machado mais feio do mundo Ai, meu Deus Não me mate, não Pelo amor de Deus Pelo amor de alguém Porque eu sei muito bem Que você ama Pelo menos uma pessoa Então não me mate, não Ah, seu ruim Seu ruim Galera O cara tá com machado de ferro E outro com diamante Mas tá ligado Quem o cara foca? Quem é? Quem? Quem? Eu É galera Não foi dessa vez Foi bem, não Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o seu like Se você não gostou Também deixem Mas é óbvio que você gostou Ajude o canal aí Pra caramba Se inscreva Galera Compartilha esse vídeo Pra todo lugar do mundo Então é nóis Valeu E fui Tchau